Ô Mané, não sei de quem que o Kleber está falando. Será que eles vão colocar os Gold do século XVI? Tipo o Avenir, o Sage, será? Esse foi um comentário postado no vídeo O Terror do Shura e Oneros, que o Kleber postou aí pra gente uma curiosidade. Eu resolvi tirar essa dúvida que eu já tirei há alguns anos atrás e vamos bater papo novamente, atualizando aí a minha opinião com vocês também, que não mudou muita coisa, mas pra quem não viu o vídeo, vamos fazer aquele bate-papo respondendo esse comentário. Eu gostaria que vocês participassem também, né, mediante também algumas opções, detalhes que eu irei falar nesse vídeo. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nexanxia Awakening e bora! Então, tem a possibilidade de vir Cavaleiros do século XVI? Pra quem não sabe, quando ele fala do século XVI, existe tipo, né, pra quem viu o Lost Canvas, tem a batalha, tem aquele, acho que a lembrança, né, mostrando da guerra anterior, na hora que eles estão falando do Tanato, do Hypnos, quando eles perderam e tal. E o Hakurei, ele participou, né, da luta junto com o Seiji e também apresenta brevemente alguns Cavaleiros de Ouro. E eu li aqui, né, porque eu não li o mangá, tá, só sei o que tem no anime. Fala que no mangá também, né, no Guard do Seiji, ele comenta um pouquinho sobre os demais Cavaleiros de Ouro. E tem alguma probabilidade, por eles terem essa citação, terem alguns, né, uma leve apresentação no anime pra chegar no game. E eu falo pra vocês que, poxa, temos o Sukiô de Taça que é de Garuda aqui. Pra quem não sabe, vamos lá dar um resumão, né, do que que é o Sukiô de Taça, do que eu me lembro também, né, galera, no mangá, já que ele não tem anime, porque aqui está escrito errado, né, Garuda é Garuda, ele teria que estar com a armadura do Ayakos, ele está com a armadura de Taça. O que que acontece, o Sukiô mesmo, de Taça, ele aparece em pouquíssimas imagens de flashback no mangá, beleza? Então, quando a gente pega aqui, o Sukiô de Taça, vai ter essa imagem dele, derrotado e tal, que eles colocam a armadura dele, e se eu não me engano, se ele aparecer mais de uma imagem, é muita coisa, porque parece é o Sukiô de Garuda, né, o que a gente mais vê é o Sukiô de Garuda, ele vestido ali com a sua armadura, tá certo? Ele usa aquele golpe dos espetinhos da skill 2 que ele tem, por exemplo, é baseado no Sukiô de Garuda, que é o que aparece aí na história original do mangá, beleza? Do Next Dimension, então o Sukiô de Taça, ele nem sequer aparece, ele nem sequer tem habilidades, fala-se, né, da lore e da armadura dele, que é uma armadura, que tem poderes curativos e de previsão do futuro, inclusive, é um hype que eu tenho do Sukiô, é que ele seja o primeiro DPS aí, que seja curandeiro, ele tem mecânicas de curar, inclusive, foi lançado do Sukiô de Taça lá no Lendo da Justiça, e ele lá é suporte, né, ele é controle e curandeiro lá, e espero que ele poderia ter essa mecânica de cura, já que ele não se cura, ele poderia curar os aliados, já que a alma aí, né, a lore da armadura dele, ele só cura ele mesmo com a água, ele poderia passar essa água para os demais aliados, acho que ficaria bacana aí. Então, falando aí um pouquinho dessas especulações do Sukiô, como, por que que eu citei o Sukiô? Por ele aparecer em uma imagem, em algumas citações da sua armadura e não do Sukiô, tem a história do Sukiô, por que que ele vai virar lá Sukiô de Garuda também, é, o Sukiô de Taça meio que ele não aparece, né, e desenvolveram toda aí uma, uma apresentação para ele, para ele ser lançado no jogo. E o outro exemplo que eu gosto de passar aqui para vocês também é da Artemis, da Artemis, ela, de todos os personagens que foram lançados, tirando a Persephone, porque, né, ela nem existe história, a Artemis, ela tem um, sei lá, uns dois diálogos e acabou, tipo, duas cenas, se eu não me engano, temos duas, três cenas e acabou, ela não faz nada, essa personagem incrível que nós temos aqui, inclusive, e por causa que temos aí, como exemplo, o Sukiô, que é praticamente citações, a Artemis, que só fala, né, fica tirando a Saori lá e o Shun, e essa personagem incrível, e temos também a própria Persephone, que ela sequer é uma personagem original do, da história, né, ela é original do jogo, criado para o jogo, nada impede que eles tragam os cavaleiros antigos, né, do século XVI, mas qual a probabilidade de, de isso acontecer, né, quando, sei lá, eles estão lançando muitos personagens AP, e aí, conhecimentos, falar, vamos lançar personagens, é, que não são tão hypados, porque se lançar todos hypados, vai ter um momento que os hypados vão sumir, e aí vai dar aquela flopada, né, aquele tanto de personagem que ninguém conhece, ninguém faz questão, e ninguém vai ter expectativa que vai lançar algum personagem novo decente. Eu sei que muitos jogadores jogam com a esperança de ver aí os bronze com a armadura de ouro, por exemplo, né, até a versão gold, que até hoje praticamente não tem deles, né, então, tem essa expectativa aí, e fora o cagarro, tem aqueles personagens icônicos, e tem aqueles personagens B, então, eu acredito que esse aqui seja uma lore B, mas eu acredito que aí, por ser cavaleiro de ouro, a galera pode hypar também, e seria mais pra encher linguiça naquela parte assim, ah, lançamos dois personagens hypados, vamos lançar um menos hypado agora? Ah, e lança algum desses aqui. Então, sim, pode aparecer, até mesmo pra prolongar a vida do jogo, e prolongar o, é, o lançamento de personagens com muito hype, então, dá aquela quebrada, assim, de, ah, estamos lançando muitos personagens OP, OP no sentido de conhecido, igual lançaram o Asmita, lançaram o Ayolo Divino, né, então, são personagens bastante conhecidos, lançaram a Seraphina, que é uma personagem praticamente, consegue ser pior do que a Artemis, na história, né, então, e essa personagem incrível, e mesmo eles sendo personagens menos, é, conhecidos, por eles engajarem alguma armadura de ouro, né, principalmente aquela galera que tem esperança que um dia vai ter um leão decente, por exemplo, né, que até hoje a gente não tem um leão decente aí no game, pô, se parecer aqui o, vamos ver se tem algum leão aqui, não tem um leão, mas tem Sagitário, esse carinha de Sagitário aqui, por exemplo, tem esse carinha de leão aqui sem nome, eles podem vir, ninguém conhece eles, mas se eles representarem bem o signo, a galera vai rypar, da mesma forma que quando lançou a Seraphina, a galera ficou com muito hype na Seraphina, mesmo ter uma personagem aí, é, desconhecida, uma personagem que tem um background horrível, né, praticamente ela já tá morta lá na, na história, e é essa personagem aí que quem não tem, provavelmente deve querer ter, vai acontecer isso com os cavaleiros do século XVI, então, respondendo a pergunta, sim, tem chances de lançar esses personagens do século XVI, porém, vai ter aquele lance, né, de, ah, quando eu estiver lançando, né, a Tencent, personagens, é, muito hypados, vamos quebrar, pra não lançar tudo de uma vez, vamos guardar munição, e vamos lançar esses personagens aí, menos hypados, pra ser algum S aleatório, e ver se a galera vai gostar também, porque, querendo ou não, não adianta você ter hype no lançamento de um personagem, quando lança o personagem, é um personagem que você fica assim, melhor nem ter lançado, então, o Asmita, tinha muito hype, é de signo de virgem, é um dos signos mais hypados, junto com gêmeos, qualquer personagem de virgem, ou de gêmeos, é bastante hypado, e quando lança, lança isso, né, vai lançar o escorpião, lança isso aqui, né, então, se, por exemplo, lançarem um dos personagens do século XVI, ninguém conhece, mas lançou personagem foda, eu acho que vai ter muito mais hype, do que lançar o Asmita, que geral, tava lá, hypado, pra lançar, que ele vai chegar na luta, vai dar o ciclo da existência, os inimigos falecem, na hora que tá escolhendo a formação, pum, lose, né, e o que que aconteceu, é mais lose pra você, que lose pro inimigo, então, eu acredito que, independente do personagem que eles forem lançar, se o personagem tem mecânicas legais, né, uma prova disso, é a Serafina, a prova disso, é a Artemis, é a Persephone, o próprio Sukiyo, que era um personagem, assim, de taça, né, ninguém tinha expectativa, que ele poderia ser capaz, quando ele lançou, veio o monstrão, o Sukiyo, né, todo mundo falou, gente, não aguento mais, o Sukiyo, dando, é, um ataque, 6 kills, vai ser mais ou menos, o lançamento desse personagem, do século XVI, é tudo, é a criatividade, por isso que eu não hype em nenhum personagem, eu sou hype, o que que as mecânicas, que eles vão fazer, igual tem o Radamank, agora, super buffado, eu estou muito hypado, em ver aquele Radamank, ver se ele vai ficar OP mesmo, né, que eu estou com boas expectativas, até jogar com ele, vamos ver se ela vai ser mantida, superada, ou vai ser, aí, superada é o que? Abaixo da minha expectativa, mas eu não queria usar essa frase, né, mas ficar pior do que eu esperava, e, é isso, é o que eu tenho hype aí no game, independente do personagem que eles lançam, eu fico bem hypado, em ver o que que ele pode trazer de estratégias pra gente, beleza? Agora, eu gostaria de saber de vocês, além dos personagens do século XVI, né, que são personagens bem desconhecidos, assim, eles são, muitas vezes, citações, eu não sei o tanto que é falado deles na história do Garden, do Hakurei, além disso, não é somente os Cavaleiros de Ouro, tá, temos mais um personagem ainda de, de taça aqui também, ó, temos o, qual o nome do outro? esqueci, é Hakurei e Seige, é, estou aqui no Hakurei de Altar, é, temos o Hakurei, do século XVI, é o único prata que deve vingar, que é um prata nível Orfeu, tipo assim, é um prata que vai ser essa aqui no game, provavelmente, então, vai, teremos esses outros personagens também, principalmente o Seige, e Seige de Kansa, e o Hakurei de Altar, esses dois do século XVI, provavelmente serão lançados, agora, os Cavaleiros de Ouro, eles vão seguir aquela ordem que eu falei pra vocês, pra, né, estagnar assim, ah, não lançamos muitos personagens hypados, vamos lançar, uns personagens menos conhecidos, igual é o caso aí, da Serafina e da Artemis, beleza? Eu espero ter respondido a pergunta, eu gostaria de saber de vocês, o que que vocês acham sobre isso, se vocês, gostariam que lançassem esses personagens do século XVI, ah, tem personagem aqui que, pô, vamos pensar num signo aqui, é, não tem nenhum personagem que lançou todos os signos, é, se a gente pensar que temos, ainda temos o Shiryu de Libra, temos ainda o Mu Divino, representando o Ares, temos ainda o Shaka Divino, né, representando aí o Virgem, temos ainda o MDM Divino, temos o MDM Sapuri, né, temos ainda os outros dois touros pra lançar, temos ainda os outros dois Capricórnio pra lançar, temos os outros dois Aquários pra lançar, ainda temos os outros dois Leões pra lançar, é, ainda a gente tem ainda muitos personagens pra ser lançados, né, então, assim, cara, tem conteúdo aí pra muito tempo, sangue C.A.W.I.T., né, galera, isso aí que deixa a gente hypado, mas é isso, galera, então, já que ele, não tem nenhum signo ainda defasado, pelo que eu estou vendo aqui, nenhum signo fechou todos os seus lançamentos, gostaria que saiba de vocês, além dos Cavaleiros do S.16, existe alguns outros Cavaleiros que vocês gostariam que fossem lançados, né, que, sei lá, a gente não comenta muito, gostaria de saber de vocês, fãs de Cavaleiros do Dico, quem são esses personagens, e nos vemos no próximo vídeo, valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho